E aí, aqui quem fala é o Zé, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu espero que sim, porque aqui a gente está na mais perfeita paz. Pessoal, mesmo fora de época aí, a gente vai trazer pra vocês aqui as informações a respeito do TronyTel, né? Que vai ser a nova região do Nightcrowse. Quando você acerta o site do Nightcrowse, vocês vão cair nessa tela aqui de evento, beleza? O TronyTel, nada mais, nada menos é do que uma zona de mapa novo, né? Então, a gente tem aqui uma nova implementação, tá? Eu tava procurando um vídeo de um cara que eu vi falando isso aqui, mas enfim. Tem aqui uma nova implementação a respeito da zona, tá? Ela vai ser uma zona de parâmetro nórdico. Diferentemente da zona do TA, que é uma zona especial, ela vai ser uma zona de mapa aberto, beleza? Então, o que acontece? Ela vai ser uma sequência aos mapas que a gente tem, ela vai dar sequência na Minecraft da galera que tava travada também aí. E vai traduzir novos mobs com novos codecs e novos drops. Os mobs desse mapa aqui, eles vão começar a partir do nível 57 e vão aí até o 60 ebral, tá? 70 e pouco também. Então, a galera aqui vai tá mais forte, vai conseguir tirar proveito disso e tudo mais. Se bem que a gente vai ter que ver se a galera vai conseguir farmar aí ou não. Bom, a respeito dessa nova zona aqui, além de toda a implementação de lore que ela vai trazer, ela vai trazer pra gente também introduções a respeito do Capitão do Corvo da Noite, né? Então, ela vai ser uma zona que ela vai fazer a implementação da história do Capitão do Corvo da Noite. Além disso, ela vai introduzir um aspecto muito interessante aqui nessa parte do jogo, que vai ser a implementação de mistérios, né? Então, a gente vai ter histórias ocultas da parte do mapa, no qual a gente vai pesquisar, vai ter que fazer explorações e aprender mais pra poder pegar e fazer esse desenvolvimento. Essas missões, elas vão interagir em paralelo com a parte da missão principal, e a gente ainda não tem conhecimento se essas missões, elas vão ter que ir a algum previsito de liberação de missão principal pra poder dar sequência a isso. Mas, isso vai movimentar os servidores de várias maneiras, tendo em vista que a galera vai buscar arranjar esses conteúdos aí, né? Então, elas vão começar a dar uma ruchada, vai ter que viver as caravanas puxando missões principais novamente, e agora com as guerras que estão acontecendo nos servidores, isso pode ser que gera uma movimentação também financeira na economia do game, tá? Além disso, a gente vai ter a implementação de dois novos itens, que vão ser as braçadeiras e os talismans flowers, beleza? Esses itens aqui vão ser ditos que vão dar composições aqui pros nossos personagens. Eu vou deixar na descrição um site que vai ter a database aqui do Nightcrowse, toda a database que tem até o momento, com a parte de classes também e todas as questões de builds e composições que vocês podem fazer pra poder chegar e verificar os equipamentos e as habilidades antes de fazer aquisição. Esse é um vídeo curto, mas essa área, ela promete trazer muitas novidades pro jogo, promete trazer grandes atualizações e também fazer uma movimentação no jogo, que no momento se encontra muito parado. Espero que esse vídeo ajude você. Eu sou o Zete, abração, tamo junto e fui! Procurando diamantes pra caixar a conta no Nightcrowse? Não perca tempo e acesse agora. reidoscoens.com.br